Bem-vindos ao canal! E olha quem está aqui de novo, a Jennifer! Bom, hoje a gente vai fazer o desafio do smoothie. Bom, como você já deve ter visto, funciona exatamente assim. Aqui tem alguns papéis com os ingredientes que estão sobre as minhas escritos. A gente vai sorteando um eu, um ela. Não interessa ser bom ou ser ruim. Isso. E a gente vai colocando tudo no copo. Depois de sortear todos, a gente bebe. Então, vamos lá. Quem começa? Par. Íper. Um, dois, três e sete. Eu começo. Vai. Não pode olhar, da Fran. Ui! Tinha dois. Horta, tinha dois. É tipo a gente fez ontem, então eu tô meio bugada. Ketchup. Viu. Você pode olhar que eu te... Será você? Calma aí. Baunilha. Calma aí. Foi pouca baunilha. É muito forte. Uma gota só. Eita, foi pra fora. Viu? Bala mole. Um cheiro bom. Tem um cheiro bom. É pra ouvir, hein? Bala mole. Tá, você colocou uma, né? É. Tá lindo, né? Ketchup com... Bala. Limão. Calma. Tipo... Espreme o limão. Não, calma. Não, não corta aí. Eu ia cortar mais pra baixo. Espreme o limão. Oi. Tá. Agora sou eu. Ó. Que mistureira. Jesus. Ovo Clu, mano. Nossa senhora. Que mistura linda, gente. Ai, tirei. Isso eu só tenho dois. O meu tem um cloro. Eita, eu peguei dois. Nossa, tá se dando bem. Pelo amor de Deus. Tá certo? Não. Calma. Abre errado. Calma. Pouquinho, por favor. Please. Please, não. Tem ovo cru no meu. Eu vou tomar o seu outro pato. Não. Não. Que nojo. Tem limão com granulado em seu. Que nojo. O meu tá pior que o seu ainda. Leite. Nossa senhora. Ovo com leite. Vamos fazer um omelete. Nossa. Vamos fazer um omelete. Ovo com leite. Falta só farinha. Meu pai amado. O que que é isso? Vai. nossa cabeça está suco não é muito de leve É impossível fazer você beber isso aí, né? Nem, nem. Não vai, cadê? Tá bom, tá bom, meu Deus. Não é isso não. Tá. Banana. Ah, será que é isso? Banana, eu vou ser caridosa. Só um pedacinho. Isso é caridosa? Isso não é ser caridosa. Pode tirar metade disso. Senão vai bater tudo isso. Isso. Só isso da... O que estrolou de novo? Só isso daqui. Para meter banana no meu negócio que eu não como. Só isso. Que nojo. Observação, ela não gosta de banana. Não odeio banana, não gosto nem do cheiro. Tira esse negócio de carne minha. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Negócio fedorento. Tá limpo. Negócio fedorento. Nossa, do maior que vinha tempero no céu. Vinha chocolate. Mostarda. Maiolese, gente. É, porque tava sem mostarda. Calma. Cadê? Aí. Diga, mano. Diga. Diga. Calma, deixa pingar. Nossa. Deixa eu dar uma colherzinha. Deixa eu pingar. Aí. Calma, deixa eu dar uma colherzinha. Olha o cheiro que tá tirando o ponto, né, mano. Tempiro. 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 Eu tô falando que tá virando... O quê? Tá virando o quê? Não sai, Tempiro. Chega. Nem senti cheiro. Tá virando omelete. Não quero sair. Tá bom, você já colocou. Você já colocou. Isso aí. Olha lá. Meu Deus. Achocolatada. Que maravilha. Que fedor. Coloca só uma colher. Sério. Que horror, mano. Senão não vai dar pra bater. Chega. Sai com isso daí. Nem mistura. E? O seu é o vinagre. Sobrou... Já tá muito. O vinagre. A gente tinha deixado um a mais. Mas como não é justo colocar um a mais em um. Então, o vinagre. O pior, glória a Deus, ficou de fora. Então, eu vou bater e a gente já... Bom, batemos aqui. Olha. Que cheiro de banana. Mano do céu. Que negócio ruim. Um. E a única coisa que estraga realmente é a maionese. Sem a maionese estaria ótimo, sabe? Não tem o vinagre banana. Um. Bate aí. Tem que tomar. Tá. Um. Dois. Três. Merda, mundo. Tá muito ruim. Tô cheirando, sabe? Podre. O dela ainda tá pior. Bora. Vai. Vai. Vamos. Nossa. Bom, gente. Tá muito ruim mesmo. Espero que... Ruim. Ruim. Ruim é pouco. Bom, a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deem like. Se inscrevam. Mano, só que eu preciso ter banca. Danada. Se inscrevam assim no meu canal. Bom, se vocês gostaram da Jay. Jennifer. Dá like aí. Sofrendo com ovo cru. Dá um like, né? Porque... Nossas redes sociais vão estar na descrição aí embaixo. E eu te espero no próximo vídeo. E é isso aí. Tchau.